E o torcedor perguntando sobre o objeto de desejo pra quarta-feira, Cláudio Rezende. É isso aí, Romano. Os ingressos já começaram a ser vendidos para as categorias superiores, né, de Galo Naveia. Galo Naveia Forte Vingador, Galo Naveia Preto, a partir de 11 horas da manhã de hoje. E os ingressos, atenção, ingresso mais barato pra essas categorias aí, 61 reais e 80 centavos, que é o portão 7, portão que fica atrás do gol lá em cima, na Independência. É o ingresso mais barato. Mas, por exemplo, o torcedor gosta de ir no portão 3, ali da Pitangui. Vai pagar, esse sócio torcedor do Atlético, Forte Vingador e Preto, vai pagar 90 reais. E quem vai pro portão 2 da Ismênia, 105 reais. Então, o valor mais alto mesmo pra esse jogo. Quem não é sócio, pra se ter uma ideia, no portão 2 vai pagar 350 reais. No portão 3, 350, não sócio, 300, não sócio lá no portão 2. Então, é um público aí pra 22 mil, né, Romano, diferente do que foi na estreia. Quando o Galo jogou no Mineirão, aí você tem uma possibilidade de ir mais gente. Mas, nesse caso aí, tem um problema, Romano, que a gente fala que nesse início de mês, quem recebe, né, o salário no quinto dia útil, não teremos ainda, né, o quinto dia útil. A turma não vai ter dinheiro em conta pra esse jogo. Então, vamos ver. É um estádio menor, mas o preço salgado aí pra Galo e Alianza Lima. Salgadinho, hein, ô Edu? É, é um jogo pra quem tem dinheiro, né? Quem não tem dinheiro, assiste pela televisão, torce em casa, ou escuta no radinho, assiste a Itatiana e tudo. E tem um detalhe, TV aberta esse jogo. É, TV aberta pra BH. Isso, TV aberta pra BH. E só mais um detalhe, tá? O cara que paga esse preço, ele não pode chegar no estádio com briga, e muito menos sair do estádio com briga, como aconteceu no último sábado. Exatamente. Então, que o Atlético, que é o organizador da partida, tome todas as providências, todas as providências, tá? Pra que esse bando não proporcione na quarta-feira o episódio lamentável que a gente viu no sábado, antes e depois do jogo, e foi uma coisa muito feia, tá? Muito feia. Tive relatos de várias pessoas que foram com criança, com esposa, com idosos, ficaram muito assustados, principalmente na hora da saída, porque o torcedor saindo do Portão 3, tendo uma pancadaria no passeio e na rua do Pitanguinho. Chovendo garrafa de cerveja, pra lá e pra cá, pedra. Existe, né? Isso mata uma pessoa. O ingresso caro, ele afasta aquele torcedor mais simples que não tem o dinheiro pra pagar. Isso é fato. A violência no estádio, ela afasta quem tem dinheiro pra pagar o ingresso caro. Então, o clube que... E aí, a gente tá falando do Atlético, mas vale pra todos. O clube que não está atento à violência que acontece dentro do estádio e fora do estádio, e cobra caro nos ingressos, além de perder o torcedor que não tem dinheiro pra pagar caro no ingresso, ele vai começar a perder o torcedor que tem dinheiro. Porque esse cara, além de ter dinheiro e investir, vai falar, eu não vou pagar o meu dinheiro pra ir ao estádio e sair fugido de garrafa voando e pedra voando. E sair do estádio com a minha família, com o meu filho, com a minha esposa, e ter que voltar correndo porque tem bandido brigando. A violência no estádio, ela afasta o principal consumidor, é aquele que tem a grana. Então, o clube precisa ficar atento a isso, não pode fazer vistas grossas, não. O que aconteceu no Independência foi muito sério. Vale pro Atlético, mas vale pra todos os clubes. E um detalhe, foi briga entre torcedores do próprio Atlético, né? Isso inacreditável. Foi, facções, né? Facções de torcidas organizadas. Na verdade, tão nem aí pro Atlético, né? É. Tão nem aí pro Atlético. Incidente, vai lá e... E eles arrumaram confusão antes do jogo e depois do jogo. Eu relatava, na Itatiaia, a torcida do Atlético Paranaense, que inclusive não batem, né? A torcida do Atlético, do Atlético Paranaense, mas a torcida tava retida lá. A torcida do Atlético Paranaense tava no estádio. Então, a confusão foi realmente entre torcedores do Galo, lá do lado de fora, né? De facções organizadas. Ô, Romano, o Atlético pra esse jogo, então, com alguns problemas importantes de departamento médico e quem sabe, já nas próximas semanas, o Atlético já vai ter algumas novidades aí. O Guilherme Arana tá treinando, ele vai ter uma programação especial, mas o Arana já está em reta final de preparação aí pra voltar depois de oito meses. O Igor Rabelo tá próximo de ser liberado do departamento médico. O Arana está mais avançado, a volta dele mais avançada do que o Igor Rabelo? Isso, ele hoje é o primeiro da fila. O Arana, o Igor Rabelo ainda não foi liberado pra transição. O Alan também ainda não foi liberado, mas o Alan, ele teve uma lesão menos grave que a dos dois, né? O Alan, quem sabe, logo depois do Arana. E o Alan Kardec, o Henrique André conversou com ele no último sábado, teve na Independência. Ele falou que tá querendo voltar, mas não tem uma previsão ainda. Ele tá fazendo um trabalho de fortalecimento. O Alan Kardec que não joga desde novembro do ano passado com aquele problema na hérnia. Já tá corrigido o problema da hérnia, mas é uma região complicada, segundo os médicos, Romano. E aí o jogador precisa ser bem trabalhado pra que possa voltar sem problemas. Porque voltar pra depois ter que retornar do departamento médico é algo que o Galo não quer. Edu, o Arana e o Alan, qual o tamanho deles, a volta, a possível volta deles pra esse time do Eduardo Cudi? São reforços espetaculares, né? Espetaculares. Hoje o Atlético tem o Batalha e o Otávio, que são bons volantes, mas o Alan é um ótimo volante. Além de ser o cara do desarme, é o que melhor sabe jogar com a bola nos pés, né? Passe, passe longo, saída de bola, então é um reforço espetacular. E o Arana, o Romano, é impressionante a falta que o Arana tá fazendo, né? Nem tanto pela qualidade, porque a qualidade do Arana a gente não precisa falar aqui. Mas pelo que os outros não estão entregando. Tanto o Dodô quanto o Rubens. O Rubens hoje, pra mim, tá num nível acima. O Dodô tem deixado muito a desejar. Quando a gente falava, ah, o Dodô precisa de sequência. Sequência ele teve e não entregou. Mas toda vez que o torcedor assiste Rubens e Dodô, o primeiro nome que vem à cabeça deles é Arana. Eu acho que o primeiro que tá vindo é do Patrick. É, não, a verdade é o seguinte, o Dodô, vocês lembram que o Senas Lamentáveis fazia aquela história do superestimado europeu, né? Não sei se vocês recordam disso, comparava um jogador europeu com, é, o, o, o Dodô é interessante, né? O Dodô teve as grandes chances no futebol brasileiro, sempre chegou como uma grande expectativa, né? E nunca conseguiu se firmar como titular, assim, nunca conseguiu ser, né? No Cruzeiro ele era reserva do Egídio, no Atlético ele não consegue se, se firmar. Ah, é um jogador que tem qualidade, falta alguma coisa pro Dodô poder estourar. E eu acho até que ele tem o potencial de fazer, por exemplo, o que o Fábio Santos fez. O Fábio Santos foi estourar muito tarde, o Dodô tem esse potencial porque ele tem muita técnica. É, e até uma qualidade parecida. O Fábio Santos foi estourar muito tarde, né? O Fábio Santos foi estourar muito tarde, né? O Fábio Santos foi estourar muito tarde, né? Música Transcrição e Legendas Pedro Negri